Quero parabenizar a UNE, a UBS e a toda a juventude que teve hoje presente na Câmara. Por conta da grande mobilização juvenil, nós conseguimos barrar a aprovação do relatório favorável à PEC 171, que é a PEC que representa o estelionato dos sonhos e dos projetos de vida da juventude. Infelizmente, a reação da Polícia Legislativa foi uma relação de muita truculência e de muita violência. Eu tenho certeza que a mobilização prosseguirá. Prosseguirá por nenhum direito a menos, contra a PEC 171 e por mais direitos e oportunidades para a juventude brasileira.